Zelda A Link to the Past Long Ago, in the Beautiful Kingdom of Hiruli, surrounded by mountains and forests, Hiruli, circundado de montanhas e florestas, a lenda dizia, um impotente, onisciente, golden power, resigning the hidden land, in a hidden land, a terra secreta, escondida, many people aggressively sought to enter the hidden golden land, but no one ever returned, and ninguém retornou, their willpower began to flow from the golden land, evil, and in Command 7, wise men to seal the gates to the land of the golden power, this, the seal should have remained for all time, the seal, but when events were obscured by the myths of time and became legend Noooosssssssssssssssssssssssssss One after another One after another Beleza! Isso é difícil! Não tem nem nada... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... O nome é... Registra seu nome! O... O que eu quero dizer? O nome é... O que eu quero dizer? A CIDADE NO BRASIL Ok, então! Me ajuda! Por favor, me ajuda! Eu sou um prisioneiro do Tango do Castor. Meu nome é Zelda. O Wizard Oganin já fez. A Ganin ressaixou o controle do castelo. Tomou o controle do castelo. E agora está tentando abrir o selo dos sete homens sábios. Eu estou na masmorra do castelo. Por favor, me ajude! Link, estou saindo por um tempo. Vou sair por um momento, Link. Depois eu voltarei pela manhã. Não deixe a casa. Ok, então! Não vou deixar a casa, não. Oh! Lanterna. A LAMP. Ok, agora eu posso ver da escura. Um jogo de exploração. O que você está fazendo é assim tão tarde, garoto. Você pode ficar com um jogo de exploração. Você pode ficar com um jogo de exploração. Quando você crescer, você pode ficar... Agora vai... Go alone. Vai sozinho. Vai... Getar um mapa para você não se perdurar. Pressa o botão X para dar para usar o mapa. É, eu tenho que ir lá em cima. Oh! Nada acontece. A charge of magic power. Não posso usar o item agora. Tá. Pra cima. Meu deus. 100 rupis. Primeiro que vai encontrar os descendentes do vizinho, o rei. Eu vou dar 100 rupis. Vou dar 100 rupis. Vou dar 100 rupis. Pra quem... Pro homem aqui encontrar... Os descendentes dos homens sábios. Help me! Ainda não tem o castelo. Eu sei que há um caminho hidden de fora. Ah, tem um... No jardim tem uma passagem secreta. Deve ser isso. Vamos! Ah, Link. Eu não queria você envolvido nisso. Eu disse pra você não deixar a casa. Tome essa espada e esse escudo e escute. Você pode focar o poder no blade. Botão B. Aí você solta o botão B. Fire and Link. Você pode fazer isso. Zelda. Você pode fazer isso aí. Bi li 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 li. Beleza! 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 Tem que não! Tem que não! Ai! 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 Ai vida! Ai! 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 Onde eu tô agora, tô dentro do castelo, ah tá, guardinho no castelo. Cadê minha espada, caralho, cadê a minha espada, ah, oh, finalmente. Oi! E aí, não cai nada com isso? Eu não tô entendendo nada. Ui, sai daqui, trem. Tá, tem que ir lá pra cima. Eu vou salvar a princesa. Foco, 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 foco na parada. Ae, mudou a musiquinha chata do caramba aquela lá, hein? Hum, veio atrás de mim agora, hein? Daqui, trem. Tem uma entrada aqui, não tem? Tem. Ô, trem. Ah, eu vou morrer. Por aqui. Ah, muita passagem, meu. Ok. Ok. Hum. Tô fora de novo. Porra, princesa, onde? Vou colocar o C. O Argani tomou o jogo, todos começaram a agir estranhamente. Todo mundo começou a agir estranhamente depois que o Argani entrou no nosso templo. É a única maneira de... ...por que todos... Ah, eu vim aqui pra nada? Não deixa eu passar não, vagabundo? Não é meu amigo não? Não é meu amigo? Não quer deixar eu passar? Tem que ir pra outro lado. Hum, boss fighter. Ah, eu tô no mesmo lugar, só que eu tô do outro lado. Ok, 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 ok. Vamos, masmorra. Deve ser aqui. Porta fechada, uma chave. Agora the map, I will see your current position. Ok. Current position, B1, B2. Ok. Tá ensinando como que joga, né? Fatality. Caralho. Caiu o morro, então. Coração. Ai. Ai. Coração. Coração. Vai, FDP! Vai, FDP! É metade da vida! Tá, mas e aí? Hum, e aí? O que eu ganho vindo aqui? Porra, muito grande esse castelo, caralho! Mas é dali que eu vim? E aí, eu vim aqui pra nada? É daqui que eu vim. E aí, onde que eu tô? B1, B2, como que faz pra ir pra B3? Como que faz pra ir pra B3, meu filho? Como que faz? Perdi alguma coisa aqui? Perdido pra caralho! E aí? Ah... É aqui... Dá uma chave? Não foi chave... Tem que conseguir uma chave! 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 Puts, agora sim a masmorra. Agora chegamos. Agora vai. Nossa senhora, encosta os degraus. E aí? O cara parou? Ah, bumerangue. GAME OVER. Cara, eu sou muito ruim. Puts que pariu. Da onde eu vou? Save and continue. Da onde eu vou? Caralho, eu tenho que descer a escada de novo. Oh, muito obrigado. Eu já amo esse jogo. Subir não, eu tenho que descer. Princesa daí. Puts, ainda tem um bolo lá em cima. Vou pegar isso aqui. Devia poder quebrar esse negócio, né? Não quebra. Quebra, 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 quebra. Ai. Toma. 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 Ai. Maravilha. O cara não morre. Puta que pariu O cara é chato do caralho Você tem um pique Você pode abrir muitos blocos Que uma pequena peça não pode abrir Uh Tive a impressão de que você estava chegando perto Link escute com cuidado O feiticeiro está Magicamente controlando os soldados do castelo Eu temo pelo pior Pelo meu pai O feiticeiro É inumano Genji Com poderes médicos Ok Você entende? Sim Ok, vamos sair daqui Vamos sair daqui Antes que o feiticeiro note Eu sei o segredo do caminho Mas primeiro nós temos que ir para o primeiro andar Vamos Isso Me dá uma vidinha né mulher É que salvei o C Me dá um coraçãozinho aí né Tentei esse cara chato pra caralho Ah, agora ninguém me dá vida né Ah, agora ninguém me dá vida né Acho que é por aqui Graças a Deus Barulhinho irritante da porra também Licença Licença filho Dá licença Aqui é Link rapaz Aqui é Link Ei Ei Ai Não acredito nisso É game over Vai voltar Não sei aonde Agora tá Tá cheia Descensa Descensa Ninguém merece ficar matando esses caras também Que não dá nada Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Ok É aqui que você quer vir né Acredito nisso É aqui que você quer vir não é Não é Pregninha Falando a mesma coisa O cara vê a princesa em pessoa Acabou de fugir Ele fala a mesma coisa Mas de brincadeira né É eu sei né cadê cadê o drone room onde que é ah é aqui meu deus aqui trem sobe a escada meu filho não tem nada aqui nada aqui também só em frente mesmo vai eu acho que o ornamental shelf should open have a light it's pitch dark inside oh meu deus vai estar escuro ainda help me push from the left from the left to the left now from the left ai agora que eu morro mesmo atando ratos cada aqui ou trem ruim não tem nada aqui também beleza isso gasta mano à toa ai aqui beleza beleza aqui boa boa ok agora ficou bem acesa beleza depois de passar pelo esgoto ficaremos perto do santuário tenha cuidado que coisa chata meu deus é muito difícil que coisa chata boa 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 eu e nem vim uma seminagem para deus Ah, é daqui, trem! Trem ruim! Ok... Puta merda, hein? É o rato do guarda-chave, então. Beleza! Já vi que tem uma parede ali, que tá meio rachada... Talvez tenha como... Boomerang, será? Não, pelo barulho, isso daqui não vai quebrar, não. Não! Deve ter um jeito, mas... Pelo jeito, não é possível ainda. Ah, não é possível. E aí? E aí? O que é isso? Ó... Tá me tirando, bicho? Tá me dando uma coisa, bicho... ... É... Por que? O que? O que? Ative a porta! O que? O que? Mas tem que acertar a manivela agora, acertar a alavanca. Você tem que acertar a alavanca para abrir a porta. Toma! Toma! Ok! Finalmente! Princesa Zelda, você está salva. Cosnick que me ajudou na masmorra. Quando o feiticeiro falou, uma vez que eu tenha acabado com você, a última, o selo dos homens sábios se abrirá. Então ela é a última herdeira dos homens sábios. Quando acabar com ela, alguma coisa vai acontecer. Você não deve deixar Heruli cair nas bolsas do feiticeiro. Se ele liberar o selo dos 7 homens sábios, O poder do mal vai tomar esta terra. Antes que isso aconteça, antes que seja tarde demais, destrua o feiticeiro, antes que ele destrua toda a Heruli. Você pode fazer isso. Você pode. Eu sinto que um grande Mighty Evil Force Guides guia as ações do feiticeiro e aumenta seu poder mágico. A única arma potente o bastante para derrotar o feiticeiro é a lendária Master Sword. E diz... Foi dito que a vila dos anciões é descendente de um dos 7 homens sábios. Talvez ele possa te dizer mais. Eu vou marcar a casa dele no seu mapa. Mas veja o seu lugar. Eu estou seguro que o castelo de soldados estará olhando. Mas tome cuidado em cada passo que dê. Estou certo de que os soldados do castelo estarão procurando por você agora. Eu vou esconder a princesa Zelda aqui. Não se preocupe. Procure o ancião. Você entendeu? Sim. Nossa. Mal consigo me movimentar. Coraçãozão. Levin Christ. Agora eu tenho 4 vidas. Lalalala Master Sword. Para eu não servir hoje. Ok. Ok. Salvar a Hirule. Acabou a primeira parte, né? Beleza. Vamos procurar um ancião no próximo vídeo. Tchau, tchau.